Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Depois do fim da greve, os bancos ficaram lotados no primeiro dia de funcionamento. A paralisação dos bancários durou 31 dias aqui na capital. Fim da greve dos bancos, mas da reclamação dos clientes prejudicados, não. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque eles deram um prejuizão. Os pessoal aí, a gente só fremo, viu? 15 dias eu fiquei sem pagar, porque só pagava aqui. Muitas pessoas lotaram as agências bancárias aqui da capital um dia depois do fim da greve. A maioria com salários retidos e boletos atrasados. Nesse atraso todo, quem é prejudicado é o cidadão, né? Aí a empresa que você está pagando, a loja, não quer saber, ela quer cobrar os juros. Cheque, que só podia ser boca de caixa. Hoje que nós vamos para o Banco do Brasil, lá do Parque Deste, da agência do Parque Deste, para poder retirar o dinheiro. A greve dos bancários aqui no Amazonas durou 31 dias. Quase 3.500 bancários cruzaram os braços nos 198 bancos em todo o estado. 104 só aqui em Manaus. Na realidade, ela não foi um andar mais longa, mas foi um andar mais forte, onde nós tivemos aproximadamente quase 100% das agências paralisando suas atividades e mais de 70% dos colegas que realmente aderiram à greve. Além do reajuste, os bancários ainda ganharam abono salarial de 3.500 reais, 15% no vale alimentação, 10% no vale refeição, 10% no auxílio creche babá, licença paternidade de 20 dias, um centro de reabilitação e requalificação. E para 2017, reajuste de INPC, mais 1% nos salários em todas as verbas. Apesar de conquistar 8% de reajuste salarial, além dos outros benefícios, os bancários aqui do Amazonas dizem que ainda não estão 100% satisfeitos. Nós estamos com 8% de reajuste, com a inflação de 9,62, que dá uma perda de 1,62 já capitalizada de prejuízo. Mas existe uma promessa de um ano que vem, recompôs-se em 1%. Bom também para os clientes. A greve terminou e isso é bom para todo mundo, principalmente o trabalhador que depende desse dinheiro. Os pescadores que quiserem ter direito ao seguro defeso este ano precisam entregar a documentação a partir do dia 15 de outubro. Isso pode ser feito em qualquer colônia de pescadores do estado. No comando do barco, o seu Jackson se sente à vontade. Viajar e pescar são as duas coisas que ele mais gosta de fazer. É pescador há pouco mais de um ano e ainda não conseguiu o seguro defeso. Acha tudo muito burocrático. Muita burocrática que já não recebeu este ano. Está o ano todo sem receber, ninguém recebeu. Ele e outros pescadores artesanais podem solicitar o seguro defeso a partir do dia 15 de outubro, na própria colônia de pescadores. E foi estabelecido um calendário que estaremos fazendo toda a recepção no prazo de 30, o máximo de 45 dias, dando entrada no INSS. Os documentos são encaminhados ao INSS, que é quem decide se o pescador tem ou não direito ao benefício. A gente analisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, se identificar que ele tem algum outro vínculo no período ou contribuição previdenciária oriunda de alguma fonte, então ele perde o direito de receber o seguro desemprego. A estimativa é de que quase 95 mil pescadores tenham direito ao seguro no Amazonas. O pagamento não é feito desde 2014. No estado do Amazonas nós temos 22 agências do INSS, são 61 municípios. Imagine aquele ribeirinho que tem que se deslocar para Manaus, viajar quilômetros e quilômetros para poder requerer o seu benefício. Então ele entrega os documentos para o presidente da entidade, preenche o requerimento, coloca os documentos necessários e esse presidente vai entregar esses requerimentos aqui para a nossa gerência executiva. Para requerer o seguro, é preciso exercer a atividade de pesca de forma contínua e individual e ela precisa sustentar a economia familiar. É importante ter também o cadastro ativo no registro geral da pesca e pelo menos um ano como pescador profissional artesanal, além de não ter vínculo trabalhista e nenhuma relação de trabalho e fonte de renda que não seja pesca. Os pescadores não receberam benefício ano passado porque o pagamento foi suspenso pelo governo. Este ano ele deve começar a ser pago no dia 15 de novembro. E foi preso nesta sexta um homem suspeito de ter roubado um micro-ônibus no centro da capital. Este é Adalto de Medeiros Cirino, de 24 anos. Segundo a polícia, ele teve a ideia de roubar esse micro-ônibus. Tudo aconteceu no começo da manhã. Adalto teria roubado o micro-ônibus por volta das cinco e meia da manhã. Quando o motorista saiu para trabalhar, viu que o veículo não estava na garagem dele. Foi então que a polícia militar foi acionada. Quando eu cheguei lá, olhei o carro, o carro não estava lá. Eu entrei em pânico. E depois disso, como é que foi? Acionei a empresa, a empresa acionou o GPS e eu fui com o telefone de moto atrás. Aí a gente conseguiu identificar o veículo, mas depois de muita peleja. Os policiais encontraram o micro-ônibus na rua dos Andradas, no centro de Manaus. A PM então encaminhou o suspeito até o primeiro distrito integrado de polícia. Visivelmente, sob efeito de entorpecentes, Adalto deve responder por roubo e será levado à cadeia pública da capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto